Diretamente Alá o Dilo Responde Lovefuck Alá quem que tá pousado em nós Nós é o que é nome, isso aí que cê tá vendo Ó, e quando eu vou na Lacoste sem preto Já pode até fechar a lógica Eu vou derrubar tudo, as notas vem e vai Eu tô empilhando os look As fãs gritando paiva, ocasião de luxo No flash do iPhone, roupa suíba ao voo Slow motion, flago pilando, só no sussurro Tenta a sorte, na minha frente Eu te derrubo Oi, tá ligado? Quem tá noz é a banca dos vagabundo Que tá botando o jacaré no peito Iphone da moda, leva o estoque a modelo Que no final das contas quer fudendo pelo Quer viver com MCT, é ligeirão ordeiro Carburando a vela, sentindo a balão, bolão Hoje é a meca, mas já foi gol, sapão Bolo de camussa, letreiro, fiquei chavão Bolo Djokovic, outlet premium, eu fecho a corexão De uma cota que nós vem parando tudo Várias na bota e o bolso como barrigudo 600 gramas do peso do absurdo Pinjeitão de alto relevo tá valendo um qualquer Subalipoca o jacaré toma sereno E as putas joga e nós injeta o veneno De plástico é jack, de maçã e destilado Nós vivendo forgado, marola, marolado, então vai Trava na beleza das putas que tá do nosso lado Eu só te peço não, não, não se apega Que ela adora um pix, passeia na sua mente E desce pro coração Carburando a vela, sentindo a balão, bolão Hoje é a meca, mas já foi gol, sapão Bolo de camussa, letreiro, fiquei chavão Bolo Djokovic, outlet premium, eu fecho a corção E a polo easy fit da cor verde escura E a bermuda combinando nova edição Pra chave a hoje eu vou portando Ice Life E o outfit do menor já custou uns barão Jaguar XZ passa roncando na minha quebrada Que hoje eu vou resolver uma fita ali Junto com o irmão, mesma fita, várias caminhadas Foi mó esforço e batalha pra hoje tá aqui É que no peito a escama é original Senti o pano pesado que eu encomendei A liguei torta no porte e hoje cês passa a mão É a coleção de crocodiles, a cena eu roubei Já dei um salve no Odila que hoje é só a escura Eu quero Lora e Morena, muita opção Mas vem com raça desde cedo Criado com maloqueiro de chamar Selecionada pra fazer o pião A banca passou, pro ar jogou dinheiro Abisteu o leozinho com a gerente no passageiro O Paiva deu um salve que é bailão, bailão Eu no kit malandriado, domina a situação E verão esporte, oleoporte, novão Poço anti-mala, esporte, navão O ronco acelera o seu coração Calma, bebê, é nóis que tá no toque da situação E elas que é nóis, que solta a voz Que bagunça na quebra de motor veloz Não quer os boy, rende pro corre, não fique em choque Aproveita que hoje é seu dia de sol Carburando a vela, sentindo o bailão, bailão Hoje é a meca, mas já foi gol, sapão Bolo de camuça, letreiro, fiquei chavão Paulo Djokovic, outlet pleno, refeixa a coleção Avisa que a gerente vai embora com o Mandrake Convindo da Licapele, seu bonde do Tonicão Pra quem passava veneno, fumava do prensado Hoje já veio fumar no Ice Avestadores de cadela de estimação Ela vem de outro estado pra dar pros vilão Para na minha frente de quarto, vai ganhar tapão As favelado dominar cena em qualquer situação Eu vou, chavão de Juliette Elas posam mesmo na picada dos pivete Eu vou, chavão de Nike, bolha Whisky, Red Bull, água que atista as caixão Carburando a vela, sentindo o bailão, bailão Hoje é a meca, mas já foi gol, sapão Bolo de camuça, letreiro, fiquei chavão Bolo Djokovic, outlet pleno, refeixa a coleção Diretamente é Nós cria e eles confiam E aí Gui Fakissano Taca mais uma nas pistas Pista, pista Pista, pista Pista, pista E aí Obrigado.